Olá pessoal, estamos aqui então para dar as principais dicas para esta prova aí da analista da DPE aqui do estado do Rio Grande do Sul, tentando traçar os principais pontos que você deveria tomar cuidado aí, exatamente aquilo que possivelmente possa cair na hora da prova. Claro que o edital é bem extenso, a gente vai tentar estar adestrito às principais matérias do Código de Processo Civil, ok? Sou Juliano Colombo, vamos trabalhar aí com a matéria de Processo Civil. Em Processo Civil, importantíssimo, desde o início do processo, você entender as causas do artigo 267 e as causas do artigo 269. Isso em tese, em provas de concurso do teu nível, vem caindo bastante, porque as causas do artigo 267, elas são determinadas na extinção do processo sem mérito, ok? Como, por exemplo, uma das principais definidas pelo Código de Processo Civil, seriam as chamadas condições da ação. A falta das condições da ação pelo Código de Processo Civil, há fora uma teoria chamada Teoria da Asserção, mas pela literalidade do Código de Processo Civil, as causas do artigo 267 extinguem o processo sem mérito, cujo principal ponto seria a falta das condições da ação, ok? No artigo 269, nós temos as causas com mérito. Entre as causas com mérito, nós temos duas que costumam cair bastante. Quais seriam as duas causas com mérito que costumam cair bastante? Primeira causa com mérito que costuma cair bastante, a transação entre as partes. Transação, acordo entre as partes, significaria a resolução do mérito daquela questão. Posteriormente, outra que cai muito, a figura da decadência e prescrição. Gravem isso. Decadência e prescrição, extinção ou julgamento do processo com mérito. Causa de decadência e prescrição com mérito. Então, nós temos o seguinte esquema, 267 sem mérito e condições da ação é um dos grandes exemplos pela literalidade do Código de Processo Civil, fora a teoria da Asserção, mas pela literalidade 267 das condições da ação e 269 com mérito sendo os principais pontos. É claro que se cair para você procedência e improcedência vai ser com mérito. Pontos principais, transação e decadência prescrição. Lembrando que, a partir dessa estrutura, nós temos a linha de julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito. Ok? Ponto principal inicialmente aí nesse tópico. Outra matéria importante aí para nós analisarmos é a figura do LITS consórcio. LITS consórcio sempre é uma matéria que cai bastante em virtude da sua complexidade. Então, vamos lá. LITS consórcio. Não esquece o seguinte sistema. No LITS consórcio nós temos quatro classificações. Então, existe um LITS consórcio que vai olhar para a decisão e um LITS consórcio que vai olhar e vai ser orientado para as partes. Certo? Como assim? Olhar para a decisão, olhar para as partes. O LITS consórcio que olha para a decisão, ele diz que, obrigatoriamente, eu tenho que ter a mesma decisão. Então, ele é chamado de LITS consórcio unitário. Porque eu vou ter a mesma decisão para todos aqueles que estão participando do processo. Ok? Se eu não necessitar de ter a mesma decisão e a decisão poderá ser diferenciada para cada um deles, nós temos um LITS consórcio simples. Por que que isso se revela importante no concurso de defensoria pública? Por exemplo, quando eu estou relacionando numa ação de consumo, certo? Numa ação de consumo, onde eu reúno três sujeitos, três partes, para entrar contra uma empresa, uma fabricante, uma fornecedora, que vendeu um produto estragado. Certo? E, portanto, busca reparação civil para cada um deles. A reparação civil vai ser a mesma para cada um deles? Toma cuidado. Porque o dano, ele é medido na extensão de quem o suporta. E a indenização, ela vai ser medida conforme a extensão do dano. Portanto, numa ação indenizatória, eu tenho tipicamente uma decisão simples. Porque cada qual vai receber o montante ao qual experimentou daquele dano. Por exemplo, ainda que o fato seja o mesmo, só para exemplificar para vocês. Se a gente analisar uma grande tragédia, 50 pessoas entram num ônibus, o motorista do ônibus estava dirigindo embriagado e, portanto, bateu e as 50 pessoas vieram a falecer. Exemplificando, se as 50 pessoas entrarem em elite consórcio contra a transportadora, contra a empresa de ônibus, elas vão ganhar 50 a mesma ação, a mesma reparação indenizatória? Não. Vai ser um elite consórcio simples. Por que que a indenização não vai ser a mesma? Porque lá no ônibus pode ter morrido uma pessoa de 90 anos e pode ter morrido uma pessoa de 40 anos que tem um filho menor e que tem que sustentar esse filho menor. Quer dizer, cada um vai experimentar o seu dano. Vai ter uma proporção de dano. Portanto, unitário é simples. Já quando eu tenho uma adição unitária, é a mesma para todos. Quando o litos consórcio olha para as partes, ele vai ser necessário ou facultativo. Então, algumas vezes há a necessidade de entrar com a formação do litos consórcio. Há a necessidade obrigatória de formação do litos consórcio. Como exemplifica o artigo 10 do Código de Processo Civil para as ações reais de direitos imobiliários? O caso que mais acontece aqui, afeta o teu concurso, seria, por exemplo, uma ação de uso capião. O autor entra com uma ação de uso capião buscando a propriedade de um bem de um sujeito que é casado. Então, obrigatoriamente, esse processo de uso capião tem que ser direcionado contra o proprietário e seu conje. E a sua conje significa dizer que marido e mulher devem responder as ações reais de direitos imobiliários. É um litos consórcio que, no exemplo que eu trabalhei, passivo necessário. Ou então, litos consórcio facultativo. O mesmo caso que eu havia retratado anteriormente, em tragédia, responsabilidade civil, consumo, cada consumidor pode entrar com a sua ação, certo? Além da estrutura das ações coletivas, mas cada um poderia entrar com a sua ação. Isso é um litos consórcio tipicamente facultativo, ok? Então, esse é o atributo importante aí dentro da estrutura dos litos consórcios. Bom, outro ponto importante que cabe ressaltar seria a figura dos recursos. Recurso também é uma matéria bastante cobrada aí em provas e sempre é um norte para a gente vislumbrar. Bem, quando se fala em recurso, um dos principais atributos que vem caindo hoje, a partir das últimas alterações processuais, foi a ideia do recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque hoje o recurso de agravo de instrumento não é mais a regra. O recurso de regra hoje é o recurso de agravo retido. De uma decisão interlocutória, eu tenho que entrar com o agravo retido. Essa é a regra geral. Vamos examinar as exceções, que é normalmente o que cai. Quando eu poderia ou teria que entrar com o agravo de instrumento? Da apelação, da decisão, vou colocar assim, decisão que não recebe a apelação, da decisão que não recebe a apelação, cabe agravo de instrumento. Ou da decisão quanto aos efeitos da apelação. Então nós temos da decisão que não recebe a apelação, ou da decisão quanto aos efeitos em que a apelação é recebida. Os efeitos de recebimento à apelação. Ou então, na última hipótese prevista lá no artigo 521, de lesão grave e difícil de reparação. Certo? Esses seriam os atributos dados pelo Código de Processo Civil, lá no seu artigo 521, relacionado lá no artigo 521, para cabimento do agravo de instrumento. Certo? No artigo 521. Da decisão que não recebe a apelação, da decisão quanto aos efeitos em que a apelação é recebida, e no caso de lesão grave e difícil de reparação. Ponto importantíssimo. Da decisão que recebe a apelação, qual recurso que cabe se uma decisão recebe a apelação? E aí? Caberia a grava de instrumento? Esse é um ponto importantíssimo. Não cabe recurso de decisão que recebe o recurso de apelação. Não cabe recurso. Se eu, apelado, entender que a apelação é incabível, que não se mostra razoável, não tem o recurso cabível. Eu vou indicar isso em contra-razões de apelação. Então, toma muito cuidado que isso vem bastante alterado. A decisão que não recebe o que recebe. Caberia a grava de instrumento? Falso. O agravo de instrumento, ele cabe da decisão que não recebe. Quando o juiz recebe a apelação, não caberia recurso algum, certo? Isso posto no artigo 521. Nós teríamos ainda alguns outros casos de cabimento do agravo de instrumento, que são permeados por todo o Código de Processo Civil. Por exemplo, um que costuma cair bastante seria o cabimento do agravo de instrumento da liquidação de sentença. Decisão que julga liquidação de sentença caberia agravo de instrumento. Ainda mais, uma decisão que julga impugnação. A decisão que julga a impugnação à fase de cumprimento de sentença cabe agravo de instrumento, salvo se ela extinguir a execução. Salvo extinção da execução, que seria aí no caso cabimento de apelação. Vamos lá para tentar resumir toda essa bronca aqui. Olha só. Primeiro critério adotado o artigo 521 do Código de Processo Civil. Cabe agravo de instrumento da decisão que não recebe apelação, da decisão quanto aos efeitos que a apelação é recebida e da decisão capaz de causar lesão grave e difícil de separação. De uma decisão que recebe a apelação, não cabe agravo de instrumento. Da decisão que recebe a apelação, não cabe agravo de instrumento. Ainda, permeado pelo Código de Processo Civil, da decisão que julga liquidação de sentença, cabe agravo de instrumento. Até porque se for cabível a apelação, o processo vai parar. Eu vou ter que mandar o processo para o tribunal. Então, tiro cópias e mando para o tribunal. E o processo continua. E da decisão que julga a impugnação à fase de cumprimento de sentença, cabe também agravo de instrumento. Salvo se essa impugnação extinguir a própria execução. Porque aí, no caso, se extinguir tudo, será cabível a apelação. Ok? Então, esse é o termo aí colocado dentro daquilo que é entendido como a decisão que acolhe ou não a impugnação à fase de cumprimento de sentença. Esse ponto é importante dentro dos recursos. Acho que você deve ter uma especial atenção para esse tópico. Ok? No que tange aí as cautelares, acredito bastante, se analisarmos repertório de questões do nível do teu concurso, fala-se bastante em cautelar. Em três tipos de cautelar. Aí vamos entender o seguinte. Para que serve a cautelar? Objetivo da cautelar? Asegurar. Objetivo de proteção? Asegurar o quê? Vai depender um pouco do conceito, porque em tese ele é um pouco divergente, dependendo da doutrina. Alguns afirmam que é para assegurar o resultado útil do processo. Outros para assegurar o direito discutido, a proteção do direito discutido. O que é importante na cautelar é o seguinte. Ela pode ser preparatória ou incidental. Certo? Preparatória ou incidental poderia ser a cautelar. Ponto importantíssimo, cai bastante nas questões. Se ela for preparatória, eu tenho 30 dias para mover o processo principal. Porque a cautelar, ela tem uma cautela de proteção do processo principal. Então, eu teria 30 dias para promover o processo principal. E aí a grande peculiaridade. Esses 30 dias são contados da efetivação da medida. Gravem isso. Efetivação da medida. Então, contados da efetivação da medida. Não é da propositura da demanda, não é, não representa a distribuição da ação ou o deferimento por parte do juiz. É contados da efetivação da medida. Três procedimentos cautelares nominados vêm sobressaindo nível de questões. Nós temos, por exemplo, o arresto, nós temos o sequestro, e nós temos o arrolamento. Muito comum essas três cautelares aqui. Arresto, sequestro e arrolamento. Palavras que te ajudam bastante a encontrar resposta para cada uma das modalidades. Quando a questão falar em arresto, ela vai ter que colocar a palavra devedor. Porque o arresto é um devedor que está tentando frustrar o pagamento. E aí ele tem domicílio ou não tem, mas ele é devedor. Um dos grandes exemplos é a sentença, olha só, arresto. Sentença que condenou, sentença condenatória, sujeita a recurso. Ainda que seja sujeita a recurso, eu tenho prova literal. Então, devedor que está frustrando o pagamento. Sequestro. Sequestro, você vai ter algumas palavras que são bem importantes. Richa, danificações. Certo? Eu tenho um receio de rixa e danificação. Eu tenho uma discussão sobre propriedade. Então, eu vou colocar assim, disc, propriedade. Normalmente, no sequestro, a questão vai te contar uma discussão sobre propriedade. Estou discutindo a propriedade de determinado bem, e a partir da discussão da propriedade desse determinado bem, surge a necessidade de protegê-lo. Portanto, cautelar de sequestro, de bem determinado. E no arrolamento, na verdade, o que nós temos, o arrolamento é quase um sequestro, é quase a mesma coisa que o sequestro. Só que no arrolamento, nós temos uma universalidade de bens. Uma universalidade de bens que significaria e estaria bem importante dentro dessa sequência lógica da cautelar de arrolamento. Certo? Então, esse é o ponto importantíssimo na cautelar. Eu tenho preparatório incidental, para assegurar o direito ou protegê-lo. Após a efetivação da medida cautelar, eu tenho 30 dias para a propositura da ação principal. E nas três cautelares, por excelência, arresto, sequestro, arrolamento, algumas palavras como devedor mais frustrado pagamento no arresto. No sequestro, rixa, danificação e discussão de propriedade. E no arrolamento, aquela universalidade de bens, que normalmente vai contar o caso a um casal e tal, quer arrolar o bem, um sócio não sabe o que tem dentro da sociedade, quer retirar o seu patrimônio. Então, basicamente, esse conceito aí. Ok? Depois, outro ponto bem importante aí a ser comentado, é a figura da contestação. A figura da contestação, que é a resposta por excelência, ela tem algumas peculiaridades, inclusive, indicadas aí a partir da ideia da participação da defensoria pública e, portanto, importante na tua prova. A contestação, nós temos, primeiro princípio, a eventualidade, significa dizer que a contestação é o único evento que eu tenho para alegar a tese de defesa, eu tenho que concentrar a defesa lá e aí tu toma cuidado com as matérias preliminares que eu tenho que analisar na contestação, certo? Previstas lá no artigo 301 do Código de Processo Civil. Então, eu tenho que alegar preliminares emérito, ok? E as preliminares estão previstas no artigo 301 e depois, na contestação, eu tenho chamado ônus da impugnação especificada, que significa afirmar que na contestação é proibido negativa geral. Então, proibição de negativa geral. só que três pessoas podem contestar por negativa geral. Três pessoas poderiam contestar por negativa geral. O advogado dativo, o ministério público e o curador especial. E aí a importância dentro disso, porque em alguns casos a defensoria pública ela é curadora especial e, portanto, nesse caso poderia contestar por negativa geral. Em alguns casos, portanto, nós temos a defensoria pública exercendo esse ônus da curadoria especial. Ao exercer esse ônus da curadoria especial, o defensor público poderia contestar por negativa geral. Curador especial que está previsto lá, por exemplo, no artigo 9 do Código de Processo Civil, é aquele sujeito que é citado por hora certa, citado por hora certa e permanece revel. A defensoria pública vai exercer o ônus da curadoria especial. É uma função atípica da defensoria pública dentro desse critério. Certo? Então, a contestação é uma das matérias por excelência dentro dos critérios que a gente deve analisar. Rapidamente, a gente abarcou alguns principais pontos dentro das matérias. Ressaltei para vocês as principais ideias. Acho que cabe também, não vai te fazer nada mal, ler a ação civil pública, ler a lei da ação civil pública, a lei 7347-85. A lei 7347-85 da ação civil pública não é muito extensa. Ela tem 23 artigos, 22 que realmente se referem à matéria. Vale a pena dar uma olhada a lei de intimidade da defensoria pública e alguns critérios como produção de coisas julgadas. Então, acredito bastante em uma questão em processo civil sobre a ação civil pública porque é uma lei importante, é uma atuação importante da defensoria pública. Então, vale a pena ler. Esta lei, ela é curta. Então, você perde aí cinco ou dez minutos lendo essa lei da ação civil pública. Ainda que ler um pouco na corrida, acho que vale a pena para fixar alguns critérios principais. certinho? Espero ter colaborado. Boa sorte a todos. Até a próxima.